Salve, salve galerinha ligada aqui no nosso canal, aqui quem fala com vocês é o Lander e sejam todos muito bem-vindos ao canal do Lander Man XD Bom amigos, hoje eu vou trazer pra vocês um conteúdo bem diferenciado que eu sempre pesquiso e dou uma olhadinha no Youtube pra ver o que tá em alta e hoje eu vou trazer pra vocês amigos os dois trailers do God of War Ragnarok aquele primeiro trailer que é um pouquinho mais de 3 minutos e também aquele taser de 30 segundos rodando diretamente do meu televisor OLED modelo C1 da LG pra gente ter mais ou menos ali a expectativa de como vai ser o jogo nessa incrível tela lembrando amigos que eu já fiz a pré-compra aí do meu jogo do God of War Ragnarok para a versão de Playstation 5 e também eu estou com o arsenal completamente pronto só esperando o lançamento do jogo como eu falei pra vocês eu comprei o televisor OLED modelo C1 da LG que é um televisor fantástico, cores vibrantes, contraste perfeito do preto e eu quero ver muito amigos como que o jogo do God of War Ragnarok vai rodar através do Playstation 5 neste televisor só de eu pensar eu já fico todo empolgado hoje eu vou trazer esses dois trailers rodando diretamente do televisor pra gente ver como que se comporta, como que vai ser assim as cores pretas, o contraste e tudo mais lembrando vocês que eu peguei aí os trailers diretamente do canal da Sony rodando a 4K nativo pelo YouTube a gente sabe que tem uma perca de qualidade aí na hora deles renderizarem o vídeo mas o jogo com certeza vai ser muito melhor e também quero explicar pra vocês que o vídeo não tem HDR quando tiver o HDR na versão final do game vai ficar mais incrível ainda tá bom? então tamo sempre junto deixa teu like, se inscreve no canal e bora ver esse vídeo e amigos, esperem que quando sair o God of War eu vou trazer aqui pra vocês com várias curiosidades vamos experimentar os modos que o jogo vai nos proporcionar como 30 FPS a 60 FPS já pensou se vir com o modo 120 FPS esse aí o creitão lá com aquelas machadas, com aquelas adagas lá tudo mais lá batendo, vai ser incrível né amigos então fica ligado aqui que a gente vai ver tudo isso bora aqui pro vídeo bom amigos, a gente vai começar trazendo o primeiro trailer tá que ele tem um pouquinho mais de 3 minutos acho que é 3 minutos e 30 segundos e esse vídeo ele está sendo reproduzido diretamente da Playstation Brasil e o vídeo eu não sei porque eles não postaram em HDR tá ele só tá com a resolução em 4K eu vou confirmar isso pra vocês tá vamos vir aqui ó, em configurações aqui no televisor e tá lá ó, informações de qualidade está em 4K então não sei porque mas não tá com HDR ativado tá mas seria bem diferente as cores mas talvez eu acho que não então vamos dar aqui o play lembrando que é diretamente da Playstation Brasil que eu tô pegando esse trailer tá é o trailer oficial aí do God of War bora fazer o teste aqui na televisão OLED C1 de 55 polegadas 4K 120 Hz deixa eu dar um foco aqui na imagem soltar o play e dar um foco na imagem tá cor senator ae o que? O tempo tá acabando. As profecias dizem que o Fimbulwinter leva ao Ragnarok. Teremos guerra! O meu destino não é ficar nesse bosque. Eu preciso sair, descobrir quem eu sou, quem é Loki. Eu não vou permitir que você lute contra os deuses. Não quero lutar contra ninguém. Só quero respostas. E se as respostas colocarem você em guerra contra Asgard? Talvez minha mãe quisesse isso. Não sabemos o que sua mãe queria. Ih, eu reconheço essa cara feia de longe. Odin tem mais truques na manga do que podemos imaginar. E se a gente achasse alguém pra ajudar? O Tir, antigo deus da guerra deste mundo, que está morto. Bom, para um cara morto, ele tem chamado bastante atenção de Odin. Se ele estiver por aí, temos que encontrá-lo. Entrem! Eita, o que em nome de Arsmida aconteceu com ele? A gente quer parar o Ragnarok, salvar pessoas. E se o único caminho pra isso for a guerra? A guerra não é o único caminho. Pensa menos como um pai e mais como um general. Não! Você parece uma pessoa calma e irracional. Você é uma pessoa calma e irracional. Em momentos de crise, não se desespere. Aproveite. Saiba tirar vantagem. Você vem conosco. Então tá aí amigos, esse primeiro trailer de God of War Ragnarok eu observei muito no nível do preto. Achei satisfatório, fantástico pra falar a verdade pra vocês. E assim, lógico que isso aqui não é experiência que a gente vai ter aí do jogo, quando tiver em mãos aí do jogo. Porque igual eu falei pra vocês, esse vídeo aqui eu percebi que ele não tá com HDR ativado. Então não sei porque que a Playstation Brasil não postou aí o vídeo 4K HDR. Mas já dá pra gente ter ali a experiência pelo menos do contraste do preto perfeito que esse televisor representa, né? Inclusive nesse logotipo aí, se você estiver vendo no televisor LCD, Você vai ver que vai ficar com a tela meio cinza e tal. Aqui pra mim tá tudo preto, amigo. Um preto absoluto só tá o logotipo do God of War Ragnarok no meio. Bom, gente, agora vai fazer o teste, o segundo teste, com o segundo vídeo aí, que é um trailer de 30 segundos. Bom, amigos, pra esse segundo trailer é muito rápido. Tá só pra mostrar pra vocês mesmo como é um trailer mais recente, né? Também é a mesma coisa. Ele está postado na Playstation Brasil e ele só tá no formato 4K. Não tá com 4K HDR, que é pra gente ter uma dimensão das cores reais aí, né? Talvez eles fizeram isso de propósito, né? Não querer mostrar aí, tipo, HDR pra gente ter o resultado final. Como o jogo não tinha sido lançado, né? Então não dá pra saber por que que eles não colocaram os vídeos em HDR. Mas vamos lá, o vídeo tá 4K e agora eu vou soltar o teaser aí de 30 segundos pra gente observar como que fica aqui na TV OLED. Bora ver. when you are at your weakest when fear and doubt are a burden too heavy to bear remember this you are not alone Bom, amigos, então tá aí os dois trailers direto aí do televisor 4K, né, LG C1. Amigos, eu tô muito ansioso pra estar jogando esse game, né, God of War Ragnarok, aqui direto do PlayStation 5 nesse televisor. Acho que a experiência vai ser incrível, tá? Então, mais uma vez, fortalece aí o canal, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, amigos, pra vocês conferirem o que vai vir aqui futuramente, tá? Vou trazer pra vocês as reações, o que eu tô achando legal, se ficou legal no PlayStation 5, qual é a expectativa que eu vou esperar em cima desse televisor, tá? E tamo sempre juntos. Vou ficando por aqui, um abração a todos, até o próximo vídeo e valeu! E aí E aí E aí Obrigado.